Olá amigos telespectadores, hoje temos um assunto que já vou avisando, é bem polêmico e atual, embora seja antigo como a história da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre a homossexualidade, tanto masculina como feminina. E aí vocês podem perguntar, e com razão, e o que é que num programa que se intitula Capital Mística tem a ver com esse tema tão controverso, tão tabu, tão cheio de preconceitos? Bom, na realidade tudo tem relação com tudo, meus amigos. Mas o motivo principal que me traz, ou que me leva a apresentar este tema no programa de hoje é que, como eu já disse, o objetivo do programa é desmistificar o oculto, o misterioso, o sobrenatural. Só que o homossexualismo não tem nada a ver com o sobrenatural, mas tem a ver com o oculto e com o misterioso. Muita coisa já se falou sobre esse tema, muitos livros também já foram escritos. Para a grande maioria das pessoas, isso é uma doença, ou é uma disfunção social, ou é pura sem-vergonhice. E hoje, meus amigos, as modernas pesquisas nos dizem que nenhuma das três afirmações anteriores é real, é verdadeira. E também porque o tema de hoje foi levantado depois que eu li um livro escrito por um velho conhecido meu e amigo também, tenho a honra de chamá-lo assim, e uma pessoa que já é lendária, não só aqui em Florianópolis, mas também no Estado, e por que não dizer, no Brasil, e olhem, já está ficando conhecido internacionalmente. O famoso professor, doutor Pedro Antônio Grisa, presidente do IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico. Eis que ele acaba de colocar no mercado o seu oitavo livro, em termos de títulos. Então vejam, os livros que o professor Pedro já escreveu são Liberte seu Poder Extra, a Cura pela Imposição das Mãos, Paranormalidade e um Potencial Mental, O Jogo e a Estrutura das Personalidades, O Poder da Fé e a Paranormalidade, Companheiro Mental, Magia Mental, E agora ele escreveu um livro que está sacudindo as estruturas preconceituosas da nossa sociedade, da moderna sociedade em que nós vivemos. O nome do livro? Saindo do Armário, ou Compreendendo a Homossexualidade. Meus amigos, este livro, que eu tive a satisfação de ler, é uma verdadeira bomba, porque é quase, quase uma palmadinha no traseiro das pessoas ditas preconceituosas para com o tema homossexualidade. Masculina ou feminina, não importa. Então, vamos perguntar a quem sabe. Sem mais delongas. Amigo Pedro Grisa, prazer em tê-lo novamente aqui em nosso programa. Seja bem-vindo. Prazer é meu estar com você e com seus telespectadores. E realmente, eu digo, conversar com o Jaime é sempre muito chique, porque além de ele saber fazer uma introdução tão legal como ele fez agora, ele também sabe muito bem fazer perguntas. E ele se informa sobre aquilo que ele vai perguntar. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de estar novamente aqui com você, Jaime, e com seus amigos. Bom, Grisa, confesso que li e reli algumas partes que me ficaram assim, bem gravadas na mente. confesso também a você que depois que eu li este livro, eu mudei a minha maneira de encarar o tema homossexualidade. Eu, particularmente, a bem da verdade, devo dizer que eu nunca tive problemas de preconceito com relação a pessoas homossexuais. Masculinas ou femininas. Mas uma coisa é eu ser liberal como pessoa. E outra coisa é eu compreender hoje, realmente, que a homossexualidade não é o que a maior parte das pessoas dizem que é. Certo. Então, eu devo isso a teu livro. Obrigado. Aliás, algumas pessoas já me falaram isso, que mudaram completamente a forma de perceber o homossexual após terem lido o livro. Exato. E a grande qualidade, além de você ter explicado o tema e ter entrado em assuntos que até hoje são tabus, né? Certo. Mas o que me chamou a atenção no teu livro, eu que já li praticamente todos os teus livros, o que me agradou principalmente foi a concisão, a objetividade. Não tem enrolação, você cita. Tem uma extensa lista de bibliografia consultada, não só nacional, mas internacional. E você, para quem quiser se aprofundar no tema, você deu aqui o caminho das pedras. Então, olha, parabéns. Eu estive vendo aqui no final do livro, são 49 livros citados. Imagino a trabalheira que foi tirar informações disso tudo, pesquisar, confrontar, cruzar informações. Realmente um trabalho de primeira linha. Você está de parabéns e, pelo amor de Deus, você já me conhece há tempo demais para saber que eu não estou puxando o teu saco. Ah, que obrigado. Ok. Grisa, a primeira pergunta que eu quero fazer, porque esse tema, com certeza, vai render mais de um programa, porque é muito vasto. Como foi que você, especializado em escrever livros de parapsicologia, principalmente sobre parapsicologia clínica, sistema grisa, que foi você o introdutor desse sistema no mundo, como foi que você, de repente, entrou num tema tão complexo, tão problemático, tão... O que é que aconteceu que você decidiu escrever sobre isso? Bem, veja, digo, que me decidiu estudar mais sobre isso foi lá nos anos 80 ainda, quando eu ministrava um curso sobre parapsirurgia e personalidade, que depois vai dar origem ao livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades. E alguém me perguntando sobre a questão da homossexualidade, o que eu considerava isso, eu disse de forma bem direta e explícita que, para mim, a homossexualidade não é uma coisa natural e que isso seria realmente uma divergência ou, melhor dizendo, uma espécie de desvio de personalidade, que não era uma coisa natural, porque o normal, o natural, é aquilo que contribui para a sobrevivência da espécie, sendo a espécie humana como das outras espécies, que é o relacionamento macho-fêmea na sua forma mais natural para poder dar continuidade à procriação da espécie. Porém, o que aconteceu? Que terminava a palestra daquele dia, a minha filha, a Rosângela Pós-Agrisa, que era a que coordenava na época e também promovia a realização dos cursos no IPAP, ela chegou e disse, pai, você não sabe o fiasco que você me fez hoje, porque você foi falar daquele jeito sobre os homossexuais e havia na plateia duas mães, que eram mães de homossexuais e que vieram ao curso que tratava de parastro de personalidade exatamente para ver se elas iam encontrar uma explicação mais adequada, mais consistente, mais clara para superarem as dificuldades que elas estavam tendo com seus filhos que tinham tendência ou estavam demonstrando condição homossexual. Então, minha filha me puxou a orelha, aí eu parei para pensar e aí em diante eu comecei a me dedicar mais a esse estudo. E aí eu pude ver que a parapsirurgia tem tudo a ver com a homossexualidade, porque grandes paranormais são homossexuais e os homossexuais têm facilidade imensa de entrar em transe e produzir fenômenos paranormais de toda espécie, tanto os benéficos construtivos e temos muitos curadores psíquicos paranormais que são homossexuais. Então, isso tudo foi evoluindo, o meu estudo, o meu interesse pela coisa. Então, eu digo hoje que eu continuo como cientista dizendo que a homossexualidade não é uma coisa natural no ser humano, mas é uma coisa normal. E que eu sempre digo, ninguém é como é, como pessoa ou personalidade, porque quer. e sim porque é resultado da história de sua família e de sua sociedade. E hoje nós sabemos que a homossexualidade, como logo depois, com certeza, a gente vai abordar o tema, que a homossexualidade tem a ver com a sobrevivência da espécie no tempo e no espaço. Então, nós vamos ver quando é que surgem índices mais elevados de pessoas homossexuais nas diferentes civilizações e nas diferentes culturas e populações. Exato. Essa história... Tem sempre que haver um impulso inicial para nos tirar da inércia, né? Exatamente. E você olha por onde você recebeu o impulso inicial através do puxão de orelhas da Rô, né? Da tua filha, que eu que a conheço, sei que quando ela decide dar um impulso inicial em alguém, ela inicia mesmo, ela empurra mesmo, né? Então, está certo. Mas, olha... E depois, veja, até falando da Rô, eu digo, depois a Rô vai para a Itália, ela vai estudar arquitetura na Itália, em Milão. Em Milão, ela conhece um homossexual que era o acolhedor dos brasileiros em Milão. E esse, que aqui no livro eu chamo ele de Paolo, na verdade vai ser como se fosse o nosso representante na Itália junto à Rô. Porque ele vai ser pai, ele vai ser irmão, ele vai ser amigo, ele vai ser o prestador de socorro. Então, sempre que a gente às vezes tinha dificuldade de fazer contato com a Rô, nós tínhamos o contato com esse... A pessoa que é um homossexual fantástico, desses que são verdadeiros santos, né? Porque ele se interessa muito pelas pessoas, ele valoriza muitas pessoas, cedoa, ele colabora lá com a Igreja Católica, lá em Milão, também com uma igreja de lá, no sentido de juntar, vamos assim, bens para as pessoas carentes, né? Roupa, sapato e tudo mais. E, então, ele é um grande costureiro, ele é um design, né? De alta costura. E ele, então, realmente é uma pessoa que eu quero dizer aos homossexuais que eu passei a admirar vocês muito mais a partir do momento que eu conheci o Paolo como amigo da Rô e o nosso apoio na Itália junto à nossa filha. Eu quero agradecer a todos vocês, porque eu sei que todo homossexual ele tem a tendência de gostar de ajudar muitas pessoas, né? Há uma necessidade do homossexual de ser aceito. Isso. E talvez seja por isso que, de maneira inconsciente, ele procura ser útil e prestar serviços e tudo, né? Perfeitamente. Para que, na realidade, ele possa ser benquisto. que, no fundo, quem não gosta de ser querido, apreciado, procurado, né? E não essa indiferença, esse escárnio que se faz contra pessoas que têm uma visão sexual totalmente diferenciada da média. Mas é por aí. Bom, Grisa, nós estamos indo agora para os nossos comerciais e eu peço aos telespectadores que nos aguardem, porque neste programa nós vamos falar coisas muito importantes desmistificando a homossexualidade. Portanto, não saiam daí. Já voltamos. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o professor Pedro Antônio Grisa, fundador do sistema de parapsicologia clínica Grisa e autor de vários livros, o último dele, Saindo do Armário, como subtítulo, Compreendendo a Homossexualidade. Grisa, eu achei interessante, aqui a capa mostra um armário, uma porta entreaberta e umas roupas penduradas e uma pessoa assim, como saindo, que estava escondida no armário, que está saindo. De onde, me consta, né, que você ia colocar o nome do livro, originariamente, Compreendendo a Homossexualidade. E de repente, qual não é a minha surpresa, que quando eu fui lá pegar um livro desses contigo, estava o título Saindo do Armário. Qual a história disso aí? Bem, esse pré-título, como a gente pode dizer, quem sugeriu foi o Geninho Góes, que é o nosso cupido brasileiro, o Geninho Góes, também hoje um grande palestrante na área de empresas e tudo mais, que ele se formou conosco em 2002, no CAOP, no curso de formação em orientação parapsicológica ou parapsia clínica, né? Sim. Então, como ele, eu conhecia o interesse dele pelo tema, eu ofereci para ele fazer uma das apresentações do livro. E, então, quando ele veio me trazer ao texto da apresentação, que é a segunda apresentação presente no livro, ele me dizia, Gris, eu gostaria, assim, de dar umas sugestões, porque, como ele também é autor de livros, então, ele me deu umas sugestões até no sentido de fazer uma sequência um pouco diferente do que havia originalmente no texto interno do livro. E daí ele diz, Gris, hoje está a expressão mais conhecida no Brasil em relação aos homossexuais que se assumem, os homossexuais que fazem a opção definitiva de assumir a condição de homossexual perante a sociedade, é a expressão chamada saindo do armário. Chega de ficar escondido, vão meter a cara no mundo. E aí, nesse armário, inclusive, você fez referência, se você observar, aquelas roupas são de sete cores, que é o arco-íris. É verdade. Que arco-íris é um outro, uma outra denominação muito utilizada hoje, inclusive existe o grupo arco-íris da Bahia, que é muito conhecido e que é mais também que o homossexual, então, ele se apresenta em todas as cores. Ele não é apenas de uma cor, não é apenas branco e preto. Entendo. É o arco-íris. Então, nesse sentido. E aí, nesse título, se parar para observar o subtítulo, ele pode fazer três leituras, compreendendo Homo S, que é Homo Sapiens, compreendendo a sexualidade ou compreendendo a homossexualidade. Então, o título permite três leituras. É que, realmente, tudo isso junto é que dá o título verdadeiro, que tudo isso faz parte da fundamentação do estudo da homossexualidade. É, muito bem. Então, já que você tocou no assunto da pessoa se assumir ou não se assumir, entra uma pergunta natural aí pela ordem, né? Sim. Porque, veja, Gresa, antigamente, sempre houve pessoas com problemas, né, de ordem sexual, ou seja, tinham predileções diferentes das chamadas predileções aceitas pela sociedade, ou seja, a heterossexualidade, né, que é o, entre aspas, o normal. Hoje, isso também é normal, a homossexualidade, mas naquele tempo achava-se que o normal era ser hétero. certo. Bom, e eles, para não passarem vergonhas, para não sofrerem o peso do preconceito, essa coisa, essas pessoas escondiam, umas mais, outras menos, né, mas escondiam. E agora, esse termo saindo do armário, as pessoas estão se mostrando, algumas delas estão se mostrando de tal maneira que chegam até a chocar um pouco, né, a sociedade que, para, segue muito a teoria do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né. Então, na hora de julgar, ela é ultraconservadora. Na hora de fazer as suas besteiras, ah, não, eu me julgo de maneira diferente. meu caso é diferente. Você que pesquisou isso, porque eu, te conhecendo, eu sei que você fez um tremendo trabalho de pesquisa sobre este assunto, antes de lançar a sua obra, me diga, como, de maneira geral, pelas tuas pesquisas, pelas tuas entrevistas com inúmeros homossexuais, como você definiria o sentimento deles em relação a esse escárnio da sociedade, a esse preconceito real da sociedade sobre a condição homossexual deles, homens e mulheres? Bem, veja, a reação mais comum é o seguinte, que as pessoas, realmente, como você disse, elas não sabem bem o que está acontecendo com elas, porque parece que elas estão agindo ou reagindo de forma diferente das pessoas que estão à volta delas. elas dizem, poxa, se é um menino, por exemplo, ele diz, poxa, aquele meu colega gosta de namorar, fica conversando com as meninas, gosta de beijar a menina, mas eu não tenho interesse nisso. Pelo contrário, eu até, às vezes, me sinto interessado mais num menino do que na menina, então ele fica se perguntando o que está acontecendo com ele. e é comum essas pessoas, especialmente na infância e na pré-adolescência e na adolescência mesmo, as pessoas sofrerem muita angústia, sabe? Porque elas, elas mesmo, inicialmente, se julgam diferentes e não entendem por que são diferentes. Então, eu digo, foi um dos motivos por que eu me interessei tanto, quanto à medida que eu fui conhecendo as experiências emocionais dos homossexuais, eu fui me interessando em dar a minha contribuição para ajudá-los a superar isso. e também oferecer à sociedade uma oportunidade de refletir de forma mais profunda, mais ampla sobre o tema e acabarmos com essa história de preconceito em relação a essa característica de personalidade ou esse tipo de personalidade. E que, como dizia esses dias uma homossexual num programa de televisão, ela dizia não é opção sexual, é condição sexual. Eu não optei para ser assim. eu me senti assim desde criança, entendeu? Eu sou assim. Então, essa questão eu vejo assim que, e mais ainda, os meninos sofrem mais que as meninas. Porque até, um caso que acho que até cito no livro, uma homossexual me dizia assim, nós meninas sofremos menos que os meninos. Porque se eu e uma coleguinha saímos de mão dada na rua, todo mundo diz, ah, que bonita aquelas duas meninas se querem bem. Mas se sair na rua dois meninos de mão dada, já dizem que eles são isso e aquilo. É verdade. É verdade. eu vejo assim que, nesse enfrentar da sociedade por parte dos homossexuais, os masculinos ainda sofrem mais que os femininos. Por enquanto. Meu Deus. bom, é verdade. Veja, aqui o costume é as moças andarem de mão dada. Isso. Mas eu, uma ocasião, estive no Egito e eu notei que era comum os homens andarem ou de mão dadas ou de braço dado. Isso. E eu não sabia do costume. Quando lá no Cairo eu olhava duas caras de mão dada. Eu digo, caramba. Olhei para outra mão dada. Aí, até eu me tocar, digo, como tem homossexual nessa cidade? Mas depois, olhando bem, mas esse cara não tem jeito de ser homossexual, né? E depois é que eu me dei conta que é um costume. Então, veja, é diferente. Depende dos hábitos. Meus amigos, estamos indo para um novo intervalo. Já voltamos. Muito bem, amigos. Estamos aqui no nosso estúdio. a grata satisfação de receber o professor doutor Pedro Antônio Grisa, parapsicólogo clínico e escritor que acaba de lançar o seu último volume intitulado Saindo do Armário ou Compreendendo a Homossexualidade. Grisa, nós estávamos no bloco anterior comentando, né, como de maneira geral os homossexuais masculinos ou femininos se sentem com tanta essa carga negativa, né, do escárnio da sociedade sobre eles, né? Perfeito. geralmente as pessoas quando se referem aos homossexuais o mínimo que podem fazer é depreciar e de uma maneira aquelas brincadeiras pesadas, sem graças e colocando às vezes apelidos que ferem a sensibilidade de qualquer pessoa bicha libélula traveca e sei lá quantos outros títulos que o mais tem é sinônimo e tudo depreciativo você que conversou com tanta gente continue falando sobre como essas pessoas se sentem diante dessa agressão que às vezes até física mas normalmente uma agressão moral que às vezes fere mais do que agressão física por favor bem, veja digo assim tudo que é diferente dentro de um grupo social acaba chamando atenção então o diferente agradável aquilo que parece estar de acordo com aquilo que a sociedade pensa ou aquilo que a sociedade considera válido importante aquilo é aplaudido aquilo que chama atenção de forma que não corresponde às expectativas daquele grupo social daquela sociedade acaba a sociedade sentindo-se confusa e não conheço pessoa que goste de passar por bobo então a sociedade quando percebe o comportamento homossexual ela por que que agride porque ela não entende o que está se passando e então ela se sente também agredida e logicamente que nesse jogo entre dois lados o mais forte ganha o mais forte geralmente é a sociedade não o pequeno grupo que se apresenta de uma forma inovadora ou diferente então o que acontece com os homossexuais que eles quando são agredidos então veja o que ocorre hoje não é de hoje só sempre houve por que os homossexuais que se sentem reprimidos pela sociedade que não os aceita como são eles acabam então como eu disse no bloco anterior sofrendo muito porque eles se sentem discriminados marginalizados deixados de lado e rejeitados e assim por diante tudo isso fere machuca dói cria angústia e cria não sabem como sair dessa enrascada mas aí começa a haver a reação e eu diria assim que os anos 60 foram um momento em que começa também se vislumbrar uma nova oportunidade para os homossexuais no Brasil e praticamente no mundo quando surgem os Beatles na Inglaterra e quando surge o Roberto Carlos no Brasil eu estava em São Paulo nessa época eu era estudante então eu lembro ainda de um dia que nós estávamos na casa do poeta e eu logo percebi que eu havia sentado numa mesa e a próxima minha havia três homossexuais eu sabia que dois eram eram dois rapazes mas a minha moça que estava lá depois eu descobri que ela também era homossexual então eu percebi o entusiasmo como eles falavam do sucesso do Roberto Carlos na televisão com os cabelos compridos porque o Roberto Carlos também deu um chute na cara da sociedade que achava que o homem só tinha que usar cabelinho curto e outras coisas a Vanderleia levantando a saia e botando as coxas nas vitrines da mini saia como eu digo ela também agrediu a sociedade que tinha toda aquela postura de saia no máximo até a altura do joelho ou coisa que o valha então os anos 60 são marcados para o início de reação e nos anos 70 isso vai se ampliar mais ainda especialmente no campo dos homossexuais então nós vamos começar a ver travestis na televisão porque é importante também falar isso o travesti nem sempre é homossexual ele se apresenta vestido de homossexual mas às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com homossexual mas ele faz aquele teatro ele para que? para ajudar os homossexuais ele diz e eu como eu fui no nosso estudo da personalidade que eu explico isso com mais detalhes falo isso também nesse livro mas com mais detalhes no livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades eu fui muito esperado menina então o dia que eu perguntei para minha mãe é verdade mãe que eu fui esperado menina ela dizia e como um dos meus sonhos sempre foi usar aqueles mantos vermelhos dos soldados romanos fazer aquela onda então quando o homossexual também se veste daquele jeito extravagante diferente na verdade o travesti ele está ao lado dos homossexuais mostrando que ele está apoiando que eles tem direito de se mostrar como são e fazendo um exagero do outro lado mas muitos homossexuais também porque como eles foram reprimidos eles são incluídos quando explode ele reage de outro jeito e tem um comportamento às vezes exagerado que agride a sociedade muitas vezes se agride a si mesmo porque ele não gosta de ser assim mas ele acaba sendo assim às vezes por necessidade de sobrevivência porque precisa ganhar dinheiro e o jeito de ganhar dinheiro é ter esses comportamentos às vezes porque a única coisa que ele tem espaço na sociedade é hoje como sempre houve isso também não é só de hoje mas hoje de uma forma significativa que a pessoa acaba então sendo mal visto sem perguntar por que ele tem esse comportamento então quando isso explode dentro de uma casa é uma explosão mesmo eu tenho orientado muitos pais muitos adolescentes muitas crianças que quando a mãe se dá conta ou o pai se dá conta que dentro de casa tem um filho homossexual eles começam a perguntar no que que eu errei e eu não errei nada nós sempre fizemos até hoje o melhor que sabíamos e o melhor que podíamos e para os pais também eu falo isso não fizeram melhor é porque não sabiam fazê-lo ou não podiam fazê-lo não podiam fazê-lo por fatores e circunstâncias externas ou por condições internas então não tem que se culpar de nada tem que buscar sim uma saída digo a questão não se trata de culpar pessoa alguma trata-se de entender a situação para perfeitar o processo então quando dentro de uma família surge o homossexual saiba que antes de ele se mostrar de forma mais clara ou demonstrar que ele tem um comportamento que não é comum dentro da sociedade em geral ele já sofreu muito então eu diria assim para os pais para os avós para os tios para os amigos tenham no mínimo respeito para essa pessoa que tem uma atitude agora que para vocês cria muita confusão digo e procure entender respeitá-lo valorizá-lo e explicar para o homossexual que ele não precisa ser bicha para ser aceito na sociedade o homossexual tem que ser valorizar-se e ser respeitado mas eu digo que essa condição de tanto ele aprender a valorizar-se quanto os outros respeitá-lo vai acontecer dentro de casa à medida que os pais tiverem calma tranquilidade paciência e não fica achando que agora o que o vizinho vai dizer o que a comadre vai falar o que a professora vai dizer o que o padre vai falar o que o pastor vai dizer e assim por diante não se preocupe com a opinião dos outros interesse-se mais pelo seu filho pela sua filha que é preciso de uma ajuda imensa nessa hora porque é a hora dele se encontrar consigo mesmo e encontrar o caminho que ele pode ser muito feliz como homossexual bom olha essa aí essa tua afirmação agora é contundente quer dizer que você vê condições de uma pessoa que seja homossexual dela poder ser feliz apesar do preconceito da grande maioria da sociedade perfeito eu até relato no meu livro alguns casos de homossexuais que ainda hoje quando que eu já orientei perto de 300 homossexuais entre homens e mulheres mas mais homens que mulheres embora ultimamente as meninas e as moças homossexuais também tinham frequentado muito o nosso instituto especialmente os gabinetes que eu acompanho mais de perto que é do meu filho e o meu de orientação para a psicológica nós temos recebido muitas meninas homossexuais e realmente nas famílias parece que a presença homossexual masculina já está sendo mais bem aceita do que a homossexual feminina então isso também dá um outro abalo dentro da família quando surge essa percepção então mais adiante nós vamos falar das causas da homossexualidade mas acima de tudo nós temos que aprender e realmente o homossexual pode ser feliz e muito feliz eu conheço homossexuais que se encontraram a partir das artes em São Paulo eu comecei a estudar personalidade quando eu morava em São Paulo nos anos 60 estudando quadros pintados pelos artistas então eu começava a descrever a personalidade da pessoa a partir da pintura a partir do jogo de cores de blocos de volumes de cores de sombra e luz e tudo mais todo esse jogo dos elementos que integram um quadro pintado uma obra de pintura então eu lembro que um dia eu estava analisando um quadro conversando comigo mesmo eu estava lá numa exposição que havia era uma tarde tinha pouca gente vendo a exposição porque já começava a vir mais gente lá das 6 horas em diante então eu olhando o quadro e analisando esse cara é assim assim quando ele pintou o quadro era assim assim de repente eu ouço alguém atrás de mim chorando aí ele diz mas quem é você? você está dizendo tudo o que eu sou digo e quem você é? o autor do quadro então nessa hora e depois eu fui me dar conta que ele era um homossexual mas fazia um sucesso muito grande na área da pintura e se projetando então nesse campo e aí nós conversamos horas ele me insistiu que eu fosse lá no outro dia e ele até na época ele queria me dar um quadro de presente eu disse eu não vou levar o quadro seu eu digo porque uma que eu não tenho nem onde pôr agora eu era estudante onde quer pôr um quadro ainda mais daquele porte então nessa dia eu digo eu pude foi a primeira vez que eu digo sem saber e sem querer eu mergulhei no coração de um homossexual eu digo hoje eu sei que realmente se você tiver um filho homossexual se você for homossexual masculino ou feminino não interessa você tem chance de ser feliz e muito feliz porque você tem talentos fantásticos basta apenas descobrir e não só isso um pai uma mãe apesar da opção sexual dos filhos mas isso não é motivo para que eles não possam sentir orgulho dos filhos levando-se em consideração a descoberta que eu acabei de descobrir lendo este livro de que a homossexualidade pasmem isso vai ser provado no decorrer dos programas é normal é normal não é anormal é normal então é amigos estamos indo para mais um intervalo e no último bloco já sabem lápis e papel porque para variar eu vou dar o caminho das pedras e eu tenho certeza que pela amplitude do 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 tema vocês realmente vão precisar no mínimo ler o livro e quem sabe mesmo conversar com o doutor Pedro Grisa então vou dar para vocês o endereço aguardem meus amigos estamos entrevistando neste programa o professor doutor Pedro Antônio Grisa autor do livro Saindo do Armário ou Compreendendo a Homossexualidade um tema como já foi dito bastante polêmico e vocês que estão acompanhando o programa estão vendo a imensidão do tema proposto é cheio de nuances e a nossa preocupação principal é desmistificar a homossexualidade seja ela masculina ou feminina então já explicamos como os homossexuais se sentem diante diante do escárnio da sociedade dessas brincadeiras essas gozações e lastimavelmente em alguns casos até agressões físicas como se os homossexuais tivessem alguma culpa de terem essa preferência e também o que mais chama atenção aqui é chegar a conclusão eu particularmente cheguei a conclusão pela leitura deste livro que a homossexualidade é normal não só no campo humano mas de acordo com observações científicas realmente sérias sabe-se que no reino animal os animais também tem problemas de homossexualidade problema não no sentido de que isso seja ruim mas há animais que são homossexuais então é da natureza é da natureza e sendo da natureza amigos é normal bom Grisa você comentou o caso de uma jovem moça aí que apareceu na televisão e de alguma maneira chocou entre aspas essa sociedade tão pudica que nós temos né pessoas de moral ilibada é dizendo que da sua preferência sexual e ela assumindo que ela tinha um romance com uma pessoa do mesmo sexo que ela ela uma moça jovem bonita filha de uma pessoa também que trabalha na mídia e tudo muito conhecida e tudo e isso na época criou uma celeuma né na a internet então ferveu com essa entrevista e tudo é isso dela foi um ato de coragem dela saiu do armário ou então a maneira como ela apresentou a situação foi uma forma dela digamos entre aspas se vingar da sociedade que a condena tão veementemente o que você acha sobre isso igreja veja eu assisti parte dessa entrevista não assisti toda mas pelo que eu vi as colocações dela eu vi que ela estava fazendo a coisa mais bonita que eu considero por quê porque ela estava colocando de forma muito clara porque ela falava também que não era opção sexual era condição sexual né e que ela sentia isso desde criança e que na verdade ao fazer isso diante do público ela estava não só pensando em si mas estava pensando nos outros milhares de pessoas homossexuais seja masculinas ou femininas que tem que conseguir o seu espaço na sociedade de uma forma natural e normal e então ela eu diria assim que lá usando um termo que está em voga era uma verdadeira apóstola né fazendo o apostolado da do resgate humano e social e por que não dizer religioso da condição de homossexual então eu vi as colocações dela eu gostei muito porque pela forma que ela fez e quem acha que ela fez isso para se exibir quem acha que ela fez isso para chocar é pessoas que não são capazes de entender como funciona o ser humano de verdade e são provavelmente pessoas que não se entendem nem elas mesmas eu concordo inclusive a minha opinião sobre essa jovem sim é de admiro a coragem dela dela ter se posicionado e olhando frente a frente nos olhos da câmara ela disse a situação sou e daí o que vocês vão fazer com relação a isso podem falar mal de mim podem me crucificar mas eu sou não nego a minha condição e se bobear até me orgulho dela ponto final ela saiu do armário em grande estilo isso mesmo e o mínimo que eu posso dizer eu não tenho essa conotação sexual que ela tem eu não não tenho atração por uma pessoa do mesmo sexo mas eu dou a essa moça o pleno direito dela ter atração por alguém do mesmo sexo que ela e a respeito imensamente como ser humano por isso eu posso ser amigo de uma pessoa assim e admirar inclusive a coragem já a amizade já começa com o pé direito porque eu admiro uma pessoa com essa coragem uma pessoa autêntica muito bem eu poderia até complementar isso a Jaime dizendo duas coisas primeiro que nesse estudo todo que eu fui desenvolvendo sobre a homossexualidade não só admiro a coragem dessa moça como eu digo que eu apoio plenamente a união estável e civilmente reconhecida e porque não religiosamente também do relacionamento entre duas pessoas homossexuais como casadas porque na verdade não é bem um casamento mas é uma união estável e que merece ser reconhecida pela sociedade e as instituições que integram a sociedade e também eu sou absolutamente a favor de um casal homossexual ou duas pessoas que tem uma união estável de adotarem filhos adotarem crianças como filhos e eu falo mais eu digo eu tenho certeza que 90% das crianças que forem adotadas por casais homossexuais não importa se são duas mulheres ou dois homens eu digo esses futuros cidadãos 90% não serão homossexuais tudo bem então eu digo assim porque isso tudo nós temos que pensar que isso temos que começar a reconhecer como natural normal como eu disse inicialmente no nosso programa de hoje não é absolutamente natural mas é normal e é realmente que precisa ser respeitado e valorizado muito bem todas as suas manutenções Grisa olha o assunto é tão vasto veja já estamos no último bloco já passamos da metade do último bloco e ainda não entramos nas provas que você aqui mostra que é o cerne do teu livro e é um livro amigos que deve ser levado a sério recomendo altamente a leitura deste livro saindo do armário e tanto que veja eu acho que este assunto é tão importante um tema tão controverso instigante né polêmico que na realidade eu me vejo compelido a te convidar para vir novamente aqui em outra ocasião aqui para nós gravarmos um novo programa e aí nós já falamos das generalidades e tudo nós vamos dar aos telespectadores uma visão mais clara sobre o ponto de vista parapsicológico religioso e biológico e também vamos entrar na sociologia do problema da homossexualidade humana né então amigo me desculpe mas como muito bem diz o ditado se um amigo não serve para nada para que raio serve um amigo você vai ter a santa paciência de gravar mais um programa porque não só eu já tenho a minha curiosidade relativamente satisfeita através da leitura do livro mas você explicando sempre fica muito melhor e quem dos telespectadores que não leu o livro com certeza está achando que ah peraí botaram a bala na minha na minha boca eu senti o gostinho gostei aí estão me tirando a bala vou ficar só com isso eu quero mais então amigo semana que vem você com certeza estará aqui obrigado e agora amigos eu quero pode contar comigo ah com certeza já sabia afinal conta um amigo tão antigo é amigos duas informações a primeira é que o professor Grisa me cedeu um livro para ser distribuído aos telespectadores procurando procurando ser o mais democrático possível os que telefonarem para o telefone da TV Capital aqui de Florianópolis vão ter seus nomes inscritos e no programa que vem eu vou sortear a pessoa que vai receber gratuitamente um exemplar do livro saindo do armário então amigos comecem a se inscrever eu vou sortear semana que vem a outra informação é que lápis e papel na mão eu vou dar o caminho das pedras alertando amigos que se vocês tiverem problemas desse tipo ou tiverem familiares com problemas desse tipo e quiserem tirar um peso das costas compreender melhor a sua condição e ver que não há culpa nenhuma nisso e que também é normal eu sugiro que vocês entrem em contato com os profissionais do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico de Santa Catarina aqui em Florianópolis e eu peço então a técnica que coloque o endereço do site do IPAP como também o telefone para vocês procurarem apoio junto aos profissionais do IPAP o telefone de lá do Instituto é 3223 7355 repetindo 3223 7355 então aí está o professor Grisa trabalha nesse assunto e pode ajudar Grisa de momento te agradeço imensamente a tua presença aqui já estamos marcados para o próximo programa e me resta me despedir de todos vocês com um cordial abraço que vocês tenham uma ótima semana e espero que tenham gostado do programa de hoje e eu quero agradecer também a você e aos seus telespectadores obrigado um grande abraço e até a semana que vem e aí Obrigado.